Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias da polícia pra gente. A gente já começa falando, Alfredo Neto, infelizmente de um esfaqueamento aqui em Três Lagoas. Infelizmente um jovem acabou ferido ao tentar ajudar uma mulher que estava sendo agredida pelo ex-companheiro. Isso mesmo, Ana. Bom dia pra você, pra Antônio Luiz, pra todos que nos acompanham. Agora sim, bom dia. Tivemos durante essa madrugada, Ana, por volta de 13h15, uma ocorrência onde a Rádio Patrulha da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados na rua Etelvino Custódio de Queiroz, no bairro JK, nas proximidades da Clínica da Criança, onde uma mulher estaria sendo agredida e estaria esfaqueada. No local, os militares encontraram a mulher ensanguentada na calçada de um clube e um masculino, um homem, caído no chão esfaqueado. Para os policiais militares, a mulher de 25 anos contou que terminou o namoro e desde então vem sendo ameaçada pelo ex-companheiro, que não dá paz pra ela. Durante a noite, ela teria saído, estaria na casa de amigos e teria recebido ameaças do mesmo, dizendo que estava na porta do apartamento dela. Ao saber que ela não estava no local, o mesmo foi atrás dela na rua e encontrou a mulher na rua Egidio Tomé, próximo à Clínica da Criança, onde teria passado a agredi-la. O rapaz de 20 anos, que estava voltando para casa de bicicleta, acabou vendo a agressão, tentou intervir, acabou sendo esfaqueado por esse homem e acabou recebendo três golpes de faca. Um nas costas, um no pescoço e o outro na cabeça. As duas vítimas, o masculino de 20 anos e a feminina de 25, conseguiram correr do agressor e parar ali na região de um clube que fica pra locação de eventos nos finais de semana e a associação dos moradores ali do bairro Jardim Cangalha e também JK, aonde eles receberam o socorro da polícia militar, de familiares e do corpo de bombeiros. O homem foi levado em estado grave e às pressas para o hospital auxiliadora pelo corpo de bombeiros e a mulher foi levada para o hospital junto com a mãe da vítima, a mãe do rapaz que mora ali próximo do local, a 100 metros do local e deu socorro pra essa mulher de 25 anos até o local. O ex-namorado e autor desse esfaqueamento e da lesão corporal contra a ex-companheira fugiu do local deixando o celular pra trás. Aparelho celulares que foi apreendido e entregue para a polícia militar para ser anexado no boletim de ocorrência e entregue para a polícia civil que já abriu o inquérito para investigar o caso. Caso de tentativa de homicídio e violência doméstica causada com lesão corporal. Crime que movimentou o setor policial ontem por conta da agressividade e da violência registrada durante essa madrugadana. Que absurdo, Alfredo Neto, que absurdo, hein? Já não basta a mulher vítima de violência estar apanhando e ainda um jovem que foi tentar defender acaba agredido. A gente sabe, né, que não é recomendável as pessoas interferirem assim, chamar a polícia. A gente já teve casos aqui em Três Lagos, inclusive, de um rapaz que acabou morrendo. A mulher foi tentar defender também, a outra mulher que estava apanhando, enfim, acabou toda aquela repercussão que a gente já falou aqui. Mas só que é complicado. Você vê uma pessoa apanhando, você não ir lá, defender, tentar fazer algo. É lamentável, enfim, a violência doméstica em Três Lagos. Esta semana nós trouxemos aqui, inclusive, uma reportagem mostrando dados sobre essas estatísticas de violência doméstica. Mais de 60 casos registrados só nesse mês de janeiro. É muito alto o índice de violência doméstica em Três Lagos. E a gente lamenta, né, esses homens que não aceitam o fim do relacionamento, que partem para a agressão e ainda agridem outras pessoas. Complicado, hein, Alfredo? Até quando a gente vai continuar falando de violência doméstica aqui, hein? O que chama a atenção e se temos aí esse registro que nos coloca a pintura de 60 casos registrados no mês, pode ter certeza que é muito mais. Muitos desses casos de quatro ocorrências de violência doméstica que a polícia é chamada, a polícia militar é chamada no local, apenas um vai parar na delegacia. Geralmente, os casos que vão na delegacia ser registrados são alguns casos rotineiros. No começo da semana, violências ocorridas durante o final de semana e na segunda ou terça-feira, a vítima acaba procurando a delegacia. Mas os rotineiros do dia a dia que a polícia militar é chamada para poder fazer o atendimento, esses acabam não virando números nas estatísticas feitas pela polícia civil e polícia militar. E a polícia acaba aí tendo esse trabalho, às vezes, maquiado por conta da falta da necessidade da pessoa ou coragem em representar criminalmente contra o companheiro. Infelizmente, esse número é maior, é alto e a gente vê que as pessoas estão cada vez mais perdendo o raciocínio e a inteligência e partindo para a agressividade, às vezes por conta de qualquer coisa. Seja uma discussão simples por ciúme ou seja por conta dessa incapacidade de aceitar o fim do relacionamento, seguir a vida em frente e deixar a outra pessoa seguir a vida dela. Infelizmente, a gente vê que são casais jovens, era uma mulher de 25 anos, um homem de 20 anos e o rapaz, ele não teve a qualificação, apenas o primeiro nome revelado ali pela vítima, Ana, mas acredita-se que ele tenha entre os 19 e os 25 anos também. São pessoas jovens hoje que estão participando desses números das violências domésticas feitas entre relacionamentos, relacionamentos que acabaram ou simplesmente brigas por conta de ciúmes que acabam aí se tornando mais um número no plantão policial diário feito por conta da violência doméstica, Ana. Lamentável, viu, Alfredo Neto, lamentável mesmo. Alfredo, a gente fala agora de uma outra ocorrência de roubo, uma dupla roubou uma pessoa, uma bicicleta e fugiram ali na Lagoa Maior? Isso mesmo, Ana. Por volta de meia-noite, a polícia militar foi chamada para comparecer na circular da Lagoa próximo à pista de skate, onde duas pessoas teriam sido abordadas por dois homens de bicicleta e um desses homens teriam sacado um revólver calibre .38 prateado. Após anunciar o assalto, a dupla teria levado uma bicicleta Aro 29 de cor roxa e um celular da marca iPhone. A polícia militar foi chamada, as características foram passadas para os militares que fizeram rondas, mas não conseguiram localizar esses suspeitos na região da Lagoa e nos bairros adjacentes. A vítima foi orientada a procurar a delegacia para registrar o boletim de ocorrência e como o celular da marca iPhone tem um recurso de rastreamento, foi orientado para que o mesmo fizesse as buscas pelo rastreio para auxiliar nas buscas desse celular e caso durante a madrugada ele tivesse a localização do aparelho, entrasse em contato com a polícia militar para que os mesmos fizessem a detenção da dupla e conseguissem recuperar os bens. Mas infelizmente, Ana, até o início da manhã desta quarta, a polícia militar ainda não teria recebido o retorno do jovem e assim não conseguiu fazer a localização dessa dupla responsável pelo roubo desse celular e dessa bicicleta, Ana. Lamentável. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Complicado, né, gente? Olha aí. Roubaram bicicleta, celular. Hoje em dia tá difícil, hein?